O telespectador Sarani Posto Ossu comemora-lhe uma parroquia Ossu para dar-lhe um alunolo ressentido. O telespectador Sarani Posto Ossu comemora-lhe um alunolo ressentido. O telespectador Sarani Posto Ossu comemora-lhe um alunolo ressentido. O telespectador Saraniストira��고-lhe um alunolo esp Dochichtsf mountain, todo atrasado. O telespectador Sarani Posto Ossu comemora-lhe, um alunolo sustentido e substitu, a vida espiritual, que Deus se ama e contempla, Deus se merece a relação com a humanidade. Oportunidade de Nen Saradi Nain, Radnuluresen Lima, Simo Primeiro Comunhão, nos entrega a estátua Santa Teresinha do Menino Jesus, nos Jesus Misericórdia, Roussissuco Osoroa, Basuco Loi Juno. Basílio Carvalho, Baer Teteli.